O que é o José Luiz de Moura? O José Luiz de Moura, brasileiro, do Rio de Janeiro, e vim trabalhar no Catar em 1991. Fui convidado para trabalhar na seleção sub-17, na preparação para a Copa do Mundo. Esse apelido vem do meu pai, meu pai foi goleiro de futebol, então ele tinha o apelido de Luiz Borracho, porque ele era muito elástico, muito flexível no gol, fazia coisas que muitos goleiros não conseguiam fazer. Eu não tinha a mínima ideia do que era o Catar. Meus amigos me contaram que já haviam trabalhado aqui, e eu me lembro que eu comprei uma enciclopédia para as minhas filhas. Estava estudando, e o primeiro livro que me entregaram falava sobre o Catar. Foi um susto muito grande, porque eu não tinha ideia do que era o Catar. É isso, é o melhor campeão de 2000 até 2007, Catar. Sim, é um susto muito bom. Sim, é um susto muito bom. Rayyan, pode fazer agora. Ele ainda não vai ficar com as minhas filhas. Sim, sim. Mas o que ele estava fazendo? Mas o que ele estava fazendo? Ele disse que era melhor. Eu trabalhava com um preparador físico na equipe, eu trabalhava no Joinville, e eu esperei quase um mês para que viesse a passagem, mas a minha família só foi comunicada alguns dias antes, porque não sabíamos se ia dar certo ou não. Aí quando veio a confirmação, reuni a família e avisei, depois eu fui ao clube pedir demissão e eles não me deram a demissão, como eu era bom funcionário, eles me deram apenas uma licença não remunerada de um ano, dizendo, eu sei que você vai para lá, esse trabalho de seleção são apenas 6 meses, não tem problema, tá bom, esses 6 meses duraram, estão durando 24 anos. Apesar do domínio territorial dos rubro-negros, o Botafogo soube se defender e garantir a vitória. Consulta Carta 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 Las lógica, vejam só o que czy! O que é isso? E hoje a geografia da cidade é outra Gostaria de ter começado a fotografia naquela época, em 91 O falácio continuou do mesmo jeitinho Já entrei quatro vezes aí dentro Recebi a medalha Antes era um silêncio total As duas horas da tarde, duas e meia da tarde Ninguém na rua Somente alguns táxis Era a hora que eu pegava meu carro pra conhecer Doha Era a ausência da família, então eu tinha que rodar Eu queria ficar o tempo todo dentro de casa A televisão era difícil porque só havia um canal em inglês E às nove e meia da noite o canal saia do ar Então ficava só o canal árabe Então era difícil Sextas-feiras que eu ia ao Muxiripo Porque ali era a cabine telefônica Você não tinha telefone Você teria que ir na companhia telefônica pra ligar pro Brasil Fiquei sozinho Fiquei sozinho quase um ano Um ano e três meses Porque eu viajava muito Com a vacinação Então era complicado trazer a família Nada disso aqui existia Então era só casa Casas antigas Hoje deram lugar aos prédios Às vezes leva um susto Porque você leva muito tempo sem passar por aqui E aí quando você passa Tá tudo caindo Estão reformulando tudo Estão modernizando tudo Então você guarda aquela Aquelas memórias boas Você vinha pra cá com a família Se divertia Era toda novidade Então era um lugar que você encontrava de tudo E ficou tudo diferente Da noite pro dia Imagina pro Pro Catari Chegamos no primeiro lugar Onde eu morava Esse prédio amarelo Onde eu morava E essa última Portinha aqui É o meu mecânico Onde eu conserto meu carro há 23 anos Bom dia Bom pai Bom amigo Companheiro Tá sempre conosco Todos os fins de semana Têm aqui Nós conversamos Falamos de futebol Foi muito gratificante Porque Eu não acompanhei O crescimento Total das minhas filhas As garotas ficam com meus pais Durante o dia Então eu posso ir para o trabalho Então meu pai Veja por eles Às vezes Se a minha mãe Tinha de sair por um tempo E ele está muito bom Com eles Que foi? Têm uma mão lá Menina Tchau Então eu ficava dias Fora de casa Porque as viagens As concentrações Me tiravam O tempo todo de casa Então E aqui não Aqui Trabalhando no arroio Eu trabalho somente à tarde Nós não temos uma We don't have a live-in nanny So Or a live-in Housemaid Or anything So It's All hands on deck With the family To help And My dad helps And my sister helps And My in-laws Help out as well And they're here Poxa Muito legal Muito dinâmico Muita energia pra queimar I know I know Her mouth Is always open We met through A mutual friend Who went to school With us So Well He went to school With me And then Because I went to Arabic School So he introduced us But I knew him From quite a long time As well So He introduced us We were actually Neighbors Yeah We were neighbors For a while And I worked with his dad At Catra Foundation But I didn't know his dad was his dad And then I worked with his mom Before I went to university But again I didn't know his mom was his mom So when I first met his parents They already knew me And it was awkward How much sugar How many spoons How many spoons Of sugar I don't know without sugar Okay Well it's ready though My parents said that we were meant to be here for six months Yeah When we were little It was six months We're still here Six months No But this is second home to us Like when the plane lands After we've been You know To Brazil Of course Brazil's always going to be our home But when the plane lands here There was a certain familiarity About coming back to Doha I don't feel like Brazil is home though Yeah I feel like this is home I feel like our house in Brazil Is like a vacation home Like every time we fly back in I think Oh finally I'm home Cause Karina When she came here She was much older And I was really little So like my entire life Just started here So to me this is This is Good Oh God What's that? Oh God Our goal was to give a good education This is me? Yeah And here we had the chance Here Let's see Yeah Not that no Brasil I don't have this opportunity So lame Since I was here So we proposed To start to Trilize the future And that's how it was done Oh that's you Yes And Camilla? Let me see Is that Camilla? I think that's our name Yes 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 I was pregnant From Karina Oh Yeah You only see the pictures Yeah My mom was so thin That you couldn't tell She was pregnant And this interim My wife started to work And 80% of my salary Was directly to their education We were so proud We were so proud We were so proud Like parents Because Money is very good You have money You go where you want You go where you want You buy what you want But I think That's what my friend It's a riqueza That you will have For the rest of your life Because the money You end up 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 And I have a felicidade Nessa minha carreira Colocar Acredito que Cinco ou seis goleiros Para jogar na equipe principal Com menos de 18 anos Arranjei algumas polêmicas Com treinadores Com dirigentes Que achavam Que eles tinham pouca experiência E eles provaram lá dentro Não pra mim Mas pra eles mesmos E pros dirigentes Isso pra mim É que é uma vitória Às vezes uma medalha É significativa Mas pra mim O prêmio significativo É que ele chegou lá dentro E conseguiu Cumprir a missão dele E eu Com a fora minha A Itália Se prontificou A fazer a Copa do Mundo Em 1991 E a equipe Era toda brasileira Tivemos a felicidade De nos classificarmos Em quarto lugar no Mundial Acredito que Desde essa época Trouxe Uma parte significativa Para o futebol do Catar Tivemos uma festa muito grande No aeroporto E a recepção foi Muito boa Os jogadores E uma semana depois Toda a nossa equipe Perdeu o emprego Depois que eu perdi O meu emprego Na federação Dois dias depois Um treinador Catar Chamado Obedjuma Me procurou Na federação E me levou Diante do presidente Do Saad Clube Foram oito anos e meio No Saad Trabalhei sete anos E três meses Na Aspaia E da Aspaia Vim trabalhar no La Roia Estou me sentindo Muito bem No La Roia Espero ficar algum tempo How are you? Tenho a mesma alegria Que eu tive Com os goleiros Com quem eu trabalhei Há uns anos atrás Vários dos goleiros com quem eu trabalhei Pertenceram à seleção E até hoje Me cercam de carinho Quando encontram comigo Vêm conversar Me dão um abraço Me telefonam Hamad Was my goalkeeper Nightfire In Aspaia Ali Fouad My goalkeeper In Qatar Club E now his son I work with him In Aspaia 2002 2002 Ready? Yes Very good I'm happy I'm happy to see them Isso tudo é muito gratificante Porque ficou uma marca Ficou uma marca de amizade I miss all of them Minha missada Capitão Luiz Darab me Darab abni E aí Tabal Nádra Lá t-sira Nem o darab Darab Jilin 20 anos 13 41 41 65 20 3 3 3 I'm the grandfather Are you ready? Let's go Give me the ball from the ground Ok, go Come Yes, give me the ball Give me the ball Stand up Don't come for me Go there A parte Acho que a parte do treinador Foi bem pequenininha Mas a parte de amizade Ficou bem mais forte Essa sim que eu dou mais valor E foi assim que eu fui construindo Essa família No Ele é apenas um mestre Ele é um mestre Mas é um mestre Ou algo Ele é como estudava Onde está Onde está Rete Hover All os Os Todos Com o A E aí A A B A É C Eu não sabia por isso. Eu encontrei essas coisas depois de ser um jogador. Muito bom. Qualquer pessoa pode ser um jogador, mas se for um professor ou um professor, é uma coisa muito obrigada pelo Capitão Luiz. O que eu consegui fazer com os goleiros aqui é que não houvesse essa disputa que eu enfrentava no meu país. Porque o futebol no meu país é uma coisa, é como uma religião. São três coisas que não se discutem no Brasil. É o futebol, a religião e a política. Então essas três coisas você não pode discutir, porque todo mundo tem razão. E o clima de disputa é muito grande. Então, é como eu dizer, você vai disputar um prato de comida. Você é o teu futuro, é o teu presente e você não quer deixar nada para trás. E veio o gol do Botafogo. Renato Sá marcou com classe, derrubando a invencibilidade do menu. E muita gente faz coisas que não deve. Você sabe quando é muita gente que não acredita em você? Nem o torcedor brasileiro, nem o torcedor Botafogo. O primeiro tempo terminaria com este ataque alve-negro. Na outra semana, a gente intercedeu o jogo, empatamos 0 a 0. E começou a pressão. Não vai jogar, não vai jogar, não pode jogar. O nome do Botafogo, joga bola, o Botafogo tem tradição. Isso por parte da direção, né? Mas a comissão disse, não. Vocês estão enganados. Ele trabalha tanto quanto os outros. Só ele pode jogar. Os alve-negros, de vez em quando, iam lá. Estilense, Zico quase marcou. Já nos descontos, Júnior perdeu um gol feito, liquidando com as esperanças do Flamengo. Para desespero dos rubro-negros, o Botafogo venceu por 1 a 0. Não consigo falar. 140 mil pessoas. Oficialmente, né? Oficialmente, né? O contado, né? Mas, até hoje, sou aqui. Era só esse jogo que eu precisava. Foi o que eu falei pra eles. Não preciso mais jogar no Botafogo, né? Só que era jogar esse jogo. Não queriam que eu jogasse. sabendo que isso foi uma comissão técnica, botar o cargo à disposição, se eu não houvesse sucesso. E eu não sabia disso. Tanto é que quando depois terminou o jogo, o nosso supervisor, Mariano, delegado, se demitiu. Saiu. Chegou mais aqui. Falta de respeito. Mas foi uma resposta que eu tentava. Nunca me esqueceram mais. Quando eu jogava, a emoção era muito grande. Eu joguei muito mais por amor do que por dinheiro. Muita gente jogou na minha época e ganhou muito mais dinheiro do que eu. Muita gente treina goleiro aqui dentro do Catar e ganhou muito mais dinheiro do que eu. mas a minha vitória é a família, minhas filhas terem se formado. Os goleiros são treinadores de goleiro. As pessoas perguntam quando é que você vai voltar para o Brasil. Eu sempre digo, não sei. Não posso prever o que vai acontecer daqui a alguns minutos, daqui a uma hora. Minha missão não terminou ainda. Tem muita coisa para ocorrer. E aí Obrigado.